Música 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 Olá pessoal aqui mais um videozinho Hoje trago para vocês A nossa Mega Player Surprise Box Mais um Play Surprise Box É a de De Maio Sim Vamos lá abrir isto pessoal Estou super curioso Isto como veio nos correios Vinha embrulhado com Vinha embrulhado com plástico Por isso desta vez não traz aquele das fitas Não traz frutas aqui Ah não, traz sim senhor Vinha aqui Uma faquinha A nossa nova Unboxing Life Vamos lá aqui já experimentá-la Parece manteiga pessoal Vamos fazer como que gostou Como é que é? Vou abrir aqui um bocadinho Ficou já assim Vou já pôr aqui a mão Nosso papelinho Como sempre pessoalmente sempre ao lado Não precisamos estar a ver Porque é um bocadinho Vocês vão ver o que é com a Sandy E Tommy Da Marvel Não podem ver pessoal Se não a ver isto Se dá para abrir a pintura Faça supostamente Ou então não Está mal Esse aqui é um quarto Uma linha básica Vamos lá ver o que é que tem aqui dentro Olha só Isto Opa Olha é bem É que ainda sei o nome dele Não diz-te Hummm Não diz pessoal Não sei o nome dele de cor Sei que é o O chefe das filas Bem Vocês sabem a nome pessoal Valeu Não sei o nome Não sei o nome Não sei o nome Não sei o nome Para lá se focar aí nisso Convém é ficar virando para frente Não é molequinha Já é agora Se não for bem como Ok Olhem só pessoal Muito top E tem aqui um simbolozinho Vocês podem ver Muito top pessoal Eu estou desconfionado que esta caixa Este mês vai ser só Coisas da Marvel E do Do Capitão American E do Iron Man Por causa da Na guerra e simbolo O que é que a gente tem aqui? Um póster Oi Tem que ter uma olhada O que é que o póster é isto? Também não querem que estejam para pesado O que é isto? O opzinha Ou O Falcon Pessoal Da Guerra Civil Um já abril O que é que nos podia sair? Capitão American Iron Man Falcon War Machine Winter Soldier Black Panther É mesmo eu vou mostrar Oi? Ai que ficha Ai que ficha E ai pessoal Isto é que podiam sair Se émos aqui o Falcon Vamos já abrir Quer ver já como é que ele está Vamos lá Ah sério Ai que ficha Ai que ficha Vai encaixa Ai que ficha Uau E a babo leve Ah não Tu não me digas como é que ele é partido Agora é que não consigo encaixar, mas é assim pessoal, já está. Olhem lá pessoal, um de por cima é bobolete. Curtam só, uuuuh, muito top. Mas já que vai aqui, quer dizer, só um bocadinho, não te mexas. Já que o póster está aqui, passam-me jogar para fora. Vamos lá, o que é que tem para aqui? Ah, um ovinho destas. Eu já tenho aqui uma personagem só. Deve-me ser um ovinho destes. Olhem só, temos aqui um ovo. Vamos lá ver, isto não é para abrir assim fácil por isso. Vou chegar aqui, a ver. Qual é que me saiu? Qual é que é este? Muito bom aqui. Muito bom aqui. Deve-me ser pronunciado na aldeia. Ok. Qual é que vocês sabem pessoal? Vocês de certeza sabem, não se percebem bem isto. Eu sou assim um bocado mal nestas coisas. Epá. Como é que é o pessoal? Qual é que você está falando? Fofoca aí. E focares, não é? Não quer focar. Olha, vou tirar cinco pontos. Para de focar na minha cara. Vai. Não, não, não. Vai querer focar pessoal. Não dá a lição. Vem. Vai. 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 Quem é melhor assim? Quem é assim é melhor pessoal. Muito top. Só bonequinhos pequenininhos pessoal. Por enquanto. Tira da nossa pau também. Mas praticamente é só bonequinhos pequenininhos assim. Então assim. Aqui é tudo. Mas eu curto muito. Mas mesmo muito destes bonequinhos. Dá para aqui mais. Isto. Ok. 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 É um quê pessoal? Olhem só. Você já tiraste aqui o papel? Uou. Curtam só pessoal aqui do cap. Está um bocado largo. Espera aí. Vou ajustar. Acho que é assim. Não. Assim. Acho que é esta a minha medida. Não. É a medida da antigo. É assim. É assim. Oh yeah pessoal. Curtam só. Olhem só. Muito top. Agora sim. Para vocês verem aqui fora do bem. Muito fixe. Até eu ficar já aqui com ele. Só assim. Adapcante-se. O que é que este tem aqui embaixo? Lá está. Lá está aqui. Gostou não. Lá está. Lá está. Se não lhes tem lá está. Lá está. Lá está. Lá está. Lá está. Lá está. Lá está lá. Sai. Bluetooth. Lá está. Lá está. Também está aqui. Esta aqui na lugares. Para vocês verem bem, estou passando a sair devagarinho, vocês vão vendo, olhem só pessoal, como todas as personagens pessoal, Iron Man, Capitão América, Hulk, Spider-Man, Thor, fô pessoal, está brutal, eu tenho uma canega parecida a esta, não tem nada a ver, já ficou presente, mas é, o estilo é o mesmo pessoal, o estilo é o mesmo, mas não tem nada a ver, mais produtos pessoal, o que é que a gente tem aqui, mais produtos, ah temos aqui dois pinozinhos, agora já posso fazer isto, já só tem aqui isto, veja com o chão, temos aqui dois pinozinhos pessoal, olha aqui, oi, 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 vou pôr direto, I love Springfield, e esta aqui é a direita, oi, um pinozinho dos Simpsons pessoal, esta web hoje para focar, está louca a raça, é assim, oi, oi, ah vocês conseguem tudo pessoal, ah hoje não está bem virado aí para focar, e temos aqui um modizinho pessoal, daqueles oficiais da Lighter Player, viste, umas sombras soltas, mas isso não importa, olhem-se, epá, coisa, outra linha, muito top pessoal, não tenho certeza do que é que é este, mas a gente já vê ali na cartinha, agora vamos tirar aqui o pósterzinho, este pósterzinho, está-me a deixar curioso, só pelo discurso, e por ser da Marvel, é normal ser da Marvel, não é pessoal, agora é por causa da Guerra Civil, era normal que fosse quase tudo assim, se pudesse a ver com a Guerra Civil, e não em vez com ele, não, 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 se calhar convém pôr-se direito não, uau, pessoal, vocês vão adorar, é oficial da Guerra Civil, não é? olhem aqui pessoal? e ai? hãã, pata carante! então, veja se vos consigo mostrar, é muito top, olhem só pessoal, vem o man aqui, toda a pormenor, Capitão Mernick, está top top top, eu já ando deitado tudo para o chão, isto, está acontecendo, este que já está toda cheia de lixo, não há condições, não há condições, vamos lá ver, a nossa criatinha pessoal, que muitas vezes esquece, mas não, hoje sempre é, o que vem dentro, a figura, pós-ser oficial, Woody Civil Wars, o Woody é da Guerra Civil pessoal, pinos colecionáveis, porta-chaves Marvel, que está aqui, Mr. Egg, que foi, este personagemzinho não saiu, caneca oficial e cap oficial, e o nosso capzinho limpo, e a nossa mugzinha linda, aqui para mim a que der, são mugs e poucas figuras, espetáculo pessoal, talvez se vos consigo, vou pôr isto aqui, mais ou menos, para vocês verem, temos aqui o nosso grande Woodyzinho, lindo, coisa má, linda, muito bonito pessoal, aqui o nosso Woody, a nossa caneca, a nossa pop figura, aqui, aquela em baixo, o bonequinho pequenino, o outro bonequinho pequenino, e os dois apenas, é todo o boneco, não estou dizendo, não, ah, e o cap, o capzinho, não há nem deção, oficial pessoal, a nossa leica player, nunca nos falha pessoal, é sempre, tudo, produtos de, ótima qualidade, ai, pós-ser, é, ai, ai, muu, a ganda muu, vou querer dizer pessoal, a nossa leica player, nunca nos desilva pessoal, é sempre produtos, do mais alto nível, tudo de qualidade pessoal, como vocês estão a ver, olhem assim pessoal, pague 65 ou 66 euros, ou 63, já não me lembro bem, e recebo isto pessoal, acham que não vale a pena, então, vale a pena pessoal, se vocês forem fazer bem as contas, vão ver o preço do Woody, Woody se calhar uns 30 ou 40 euros, pessoal, o Woody paga quase a caixa toda, mais ou pouco figura, deve ser quase uns 20, não é quase uns 20, mas é 16 ou 17 euros, vejam lá pessoal, claro, compreendem essa, pessoal, não se esqueçam, na descrição vai estar, o link da leica player, passem lá no site, deem-me a conferida, vejam os produtos que lá tem, e vão a parte das Play Surprise Box, que vocês vão gostar daí pessoal, tem a pequenina, Play Surprise Box normal, tem a Mega Play Surprise, vocês encomendam presentes agora, e vão receber, ora, recebi hoje, é dia 2, porque dia 1 foi domingo, vão receber, se calhar, dia 1 ou dia 2 do mês que vem, independente, né, se calhar que dia que quer. Bom pessoal, é isso, espero que tenham gostado na descrição, likezinho, comentário, sinal de favoritos, e claro, se gostarem muito, compreendem o próximo vídeo, pessoal, é tudo e fui!